A salvação é para todo aquele que confessar a Jesus Cristo como seu único e suficiente salvador. Quem crer, aleluia! Nossa, mas é muito pouco! Nossa, a salvação é tão barata assim! Não tem nada de religião, não tem nada de dízimo, não tem nada de oferta, não tem nada de igreja! Não tem nada disso! A salvação é para os filhos e as filhas. Que essa salvação, ela é barata ou de graça agora. Esta salvação teve um alto preço. Vida ou morte, qual vais aceitar? Aleluia! A salvação! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL